E o Flamengo prepara a proposta para comprar o terreno do gasômetro. Gabigol pode voltar na segunda partida contra o Fluminense. Veja a média do Dela Cruz na vitória sobre o Fluminense. Essas e outras notícias você confere aqui agora, mas antes, já chega se inscrevendo. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever, isso é muito importante para o nosso projeto. Se inscreva, deixe o like e ative as notificações. Então vamos para as notícias do Flamengo, galera. Flamengo prepara a proposta para comprar o terreno no gasômetro. É, galera, no último sábado, dia 9, o presidente Rodolfo Landim se reuniu com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, onde, nessa reunião, o Flamengo apresentou um projeto de viabilidade para construir o estádio na região que era do antigo gasômetro, na região portuária do Rio. Então, nessa reunião de sábado, o presidente Rodolfo Landim apresentou esse projeto de viabilidade e também é importante destacar que esse terreno que pertence à Caixa, ali no antigo gasômetro, ele está avaliado em cerca de 250 milhões de reais. E, de acordo com informações aqui que nós temos, o Flamengo deve fazer uma proposta de compra ainda no primeiro semestre desse ano. É, galera, o Flamengo está muito disposto a fazer uma proposta de compra do terreno do gasômetro, um terreno que fica ali muito bem localizado, né? perto das estações de trem da Praça da Bandeira e São Cristóvão, perto também da rodoviária Novo Rio e também perto do metrô da Cidade Nova, né? Então, o Flamengo escolhendo aí essa região para poder construir o seu estádio próprio. Então, o Flamengo vai fazer uma proposta de compra ainda nesse semestre e essa proposta, essa oferta de compra, ela vai ser por meio de uma parceria público-privada entre o Flamengo e a Caixa, galera. O que você acha disso? Você está animado com a possibilidade do Flamengo ter o seu próprio estádio? Comenta aqui embaixo porque a sua participação é muito importante para o nosso projeto e, mais uma vez, eu te peço para você se inscrever no canal. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. É muito rápido, não custa nada. Dá essa moral, se inscreva e deixe o like. E vamos seguindo com as notícias do Flamengo de hoje, galera. E o Gabigol pode voltar no segundo jogo contra o Fluminense da semifinal. No segundo jogo pela semifinal, né? O jogo de volta contra o Fluminense que acontece no próximo sábado, dia 16, às 9 horas da noite. O Gabigol que se recupera de uma pequena lesão muscular, né? Tanto o Gabigol quanto o Wesley, eles foram, foram, ficou confirmada, né? Foram detectadas lesões musculares no Gabigol e no Wesley. E o Gabigol está mais próximo de um retorno. O jogador, ele pode voltar nessa segunda partida contra o Fluminense pela semifinal do Carioca no próximo sábado, dia 16, às 9 horas da noite. Dessa forma, né? Vai ser uma semana decisiva de treinamentos para a comissão técnica e também o departamento médico do Flamengo saber, né? Para ser possível fazer uma avaliação e saber se o Gabigol vai ter ou não condições de enfrentar o Fluminense. Mas existe aí uma grande expectativa para a recuperação do Gabigol e também para a presença do Camisa 10 no Clássico, no segundo jogo da semifinal, no próximo sábado. E aí eu te pergunto, meu amigo rubro-negro e minha amiga rubro-negra, você quer ver o Gabigol no próximo jogo contra o Fluminense? Comenta aqui embaixo porque a sua participação é muito importante para o nosso projeto. Então, como eu disse, né? O Gabigol vai ter essa semana de treinamentos aí. Vai ser uma semana bastante decisiva para a comissão técnica saber se o Gabigol vai ter ou não condições de enfrentar o Fluminense no próximo sábado pela segunda partida da semifinal do Carioca. O Flamengo que abriu aí uma boa vantagem, né? O Flamengo venceu por 2x0 de um jeito aí bastante tranquilo, né? O Flamengo dominou. O Flamengo amassou o Fluminense. O Flamengo fez, mais uma vez, uma partida bastante equilibrada. O Mengão venceu sem sustos, né? O Fluminense praticamente botou um pé na classificação para a final. Isso porque o Flamengo, por ser o líder do campeonato e também por ter feito, consequentemente, uma campanha melhor do que o Fluminense, o Flamengo tem aí a vantagem do placar, a vantagem de empate, né? De um empate no placar agregado. Então, mesmo que o Fluminense vença o Flamengo por dois gols de diferença no próximo jogo, mesmo assim, o Flamengo garantiria vaga na final do Carioca, né? Então, para o Fluminense passar para a final, o Fluminense vai ter que vencer o Flamengo por três gols de diferença, o que é uma tarefa bastante difícil, visto que o Flamengo tem a melhor defesa do Carioca e entre todos os clubes da Série A nessa temporada, né? Então, o Flamengo, que nos últimos dez jogos não sofreu gols, então vai ser realmente uma tarefa muito difícil para o Fluminense, né? Ganhar o Flamengo por três gols de diferença. Então, o Flamengo praticamente muito próximo da final do Carioca e com essa chance aí, né, do retorno do Gabigol nessa segunda partida contra o Fluminense. E vamos seguindo aqui com as notícias do Flamengo de hoje. Veja agora a média do Delacruz na vitória sobre o Fluminense no último sábado pelo primeiro jogo da semifinal. É, galera, o Delacruz jogando muita bola, né? Jogando ali na sua posição, né, como segundo volante desde que o Gerson ficou doente, né? Desde que o Gerson precisou fazer a operação e saiu do time, né? O Delacruz assumiu ali a vaga que antes era do Gerson, assumiu ali a função de segundo volante, uma função, inclusive, que o Delacruz desempenhava lá no River Plate, né? E ele vem jogando muita bola como segundo volante. E nesse jogo agora, né, nesse jogo diante do Fluminense, nesse primeiro jogo, o Delacruz teve um número muito, muito, muito bom, né? Um desempenho muito bom contra o Fluminense. E de acordo com o portal SofaScore, veja agora as estatísticas do Delacruz na partida. Olha isso, cara. O Delacruz, ele deu seis passes decisivos, então ele ficou em primeiro lugar no jogo, né? Dos dois clubes, ele teve seis passes decisivos, ficando em primeiro lugar no jogo. Ele deu 51, de 55, ele deu 51 passes certos, ficando em primeiro lugar no time do Flamengo. Ele, de quatro bolas longas, ele acertou três, ele deu três finalizações, ele deu três dribles certos e recuperou cinco bolas. Então, são números acima da média para a posição dele de segundo volante. Então, o Delacruz jogando muita bola e as estatísticas não deixam a gente mentir, né? As estatísticas não mentem, né? Os números não mentem. O Delacruz fazendo aí uma partidaça, cara. O Delacruz sendo bastante decisivo, o Delacruz mudou ali, né? A forma do Flamengo jogar, sendo uma peça muito importante ali no meio de campo do Flamengo, no processo ali, na fase de construção, né? O Delacruz sendo uma peça muito importante para o meio de campo do Flamengo. E eu ainda falo, hein? Eu ainda falo mais, cara. Vai ser complicado, quando o Gerson se recuperar, vai ser complicado tirar o Delacruz dessa posição de segundo volante. Eu não sei o que o Tite vai arrumar, tá? Eu fico até preocupado, cara. Essa é a verdade. Eu fico preocupado do Tite querer voltar com o Gerson para segundo volante. Eu fico muito preocupado porque, na minha visão, na minha opinião, a dupla de volantes tem que ser essa, né? Eric Pugar e Delacruz. Então, assim, ou você coloca ali o Gerson no banco de reservas, ou acha uma outra função para o Gerson no jogo, no time, porque, cara, nesse momento, o Delacruz, ele não pode sair. Ele não pode sair. O Delacruz está jogando muita bola e a posição dele é de segundo volante. Inclusive, eu te pergunto, meu amigo rubro-negro e minha amiga rubro-negra, o que você acha? Quem você prefere? O Delacruz ou o Gerson como segundo volante? Comenta aqui embaixo porque a sua participação é muito importante para o nosso projeto e também eu te peço para se inscrever no canal. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Se inscreva porque isso é muito importante para o nosso projeto. Não custa nada. É muito rápido. Dá essa moral. Se inscreva, deixa o like e também ative as notificações. E vamos seguindo com as notícias do Flamengo de hoje. E o Tite não descarta novos reforços para o Flamengo. Hehehe, galera. O Tite na coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense acabou deixando escapar que ele ainda espera novos reforços. Olha o que ele falou. Se o Marcos Braz falou, está falado. Mas a gente trabalha de uma forma com relação e diálogo constante nessa busca. Claro que a grandeza do Flamengo faz com que o clube esteja aberto a novas contratações, a situações do próprio cenário nacional. a gente conduz de uma forma com sintonia. Então, o Tite acabando entregando aqui, acabou deixando escapar que continua monitorando o cenário nacional. Como ele falou aqui, o Flamengo está aberto a situações do próprio cenário nacional. Falou aqui o Tite deixando em aberto nessa situação. Acabou deixando escapar que o Flamengo monitora o cenário nacional. É bom também a gente lembrar que existe aquela janela alternativa que está no regulamento da CBF que permite os clubes contratarem jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. então o Flamengo monitora jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Então, deve ser sobre isso que o Tite acabou deixando escapar. Que o Flamengo monitora que o Flamengo está aberto a situações do próprio cenário nacional, galera. E vamos seguindo aqui com as notícias do Flamengo de hoje. E o Fluminense tem um desfalque na zaga em jogo contra o Flamengo para o próximo sábado. E eu estou falando sobre, é claro, sobre o Thiago Santos que foi expulso ali no lance com o Everton Cebolinha após dura entrada no Everton Cebolinha. Inicialmente o juiz deu o cartão amarelo, mas depois ele consultou o VAR e acabou expulsando. ele acabou retirando o cartão amarelo e deu um cartão vermelho. Então o Thiago Santos vai cumprir suspensão automática e desfalca o Fluminense para o próximo jogo, jogo da volta da semifinal do Carioca. E vamos seguindo aqui com as notícias do Flamengo de hoje. Everton Cebolinha é o vice artilheiro do Flamengo na temporada, galera. Com o gol que ele fez sobre o Fluminense ele chegou a 4 gols na temporada então ele só perde para o Pedro que tem 11 gols o Pedro tem 11 gols na temporada sendo que 9 gols em partidas oficiais o Pedro tem 9 gols em partidas oficiais mas no total o Pedro tem 11 considerando os amistosos nos Estados Unidos mas de forma geral o Cebolinha chegou a 4 gols na temporada então agora ele é o vice artilheiro do Flamengo no ano então parabéns aí o Cebolinha jogando muita bola colaborando com o Flamengo e agora falando aqui sobre o Ayrton Lucas porque assim pessoal o Ayrton Lucas ele se machucou contra o Fluminense ele teve ali uma lesão no joelho ele sofreu uma pancada um choque no joelho e aí ele continuou no jogo na partida ele insistiu permaneceu no jogo mas no segundo tempo ele acabou sentindo as dores no local reclamou de novo de dores no local e acabou sendo substituído pelo Matias Vinha e hoje no treino de hoje o Ayrton Lucas ele não foi a campo ele não participou dos treinamentos e com isso ele vai ser reavaliado amanhã pelo departamento médico do Flamengo para saber se ele vai ter condições de enfrentar o Fluminense no próximo sábado mas de forma geral o Ayrton Lucas ele não preocupa o Flamengo ele não preocupa os médicos do Flamengo do Flamengo porque não é uma lesão séria ele só está com dores no local na região mas de qualquer forma ele vai ser reavaliado amanhã dia 12 no CT do Nino Urubu para saber se ele vai ter condições de realizar os treinamentos e principalmente para saber também se ele vai ter condições de enfrentar o Fluminense e vale ressaltar que o Ayrton Lucas também é motivo de preocupação para a seleção brasileira visto que ele foi convocado pelo Dorival Júnior para os amistosos desse mês de março para os dias 23 contra a Inglaterra e dia 26 contra a Espanha então vamos acompanhar para saber se o Ayrton Lucas vai ter condições de enfrentar o Fluminense pessoal dá essa moral se inscreva no canal aqui embaixo tem um botão para você se inscrever é muito rápido não custa nada dá essa moral se inscreva deixa o like e ative as notificações e agora a gente se vê no próximo vídeo encerrando aqui então se inscreva deixa o like que dá essa moral e saudações rubro-negras valeu fui